Ele fala com autoridade. Aos 56 anos, quando ficou viúvo da primeira mulher, já tinha 17 filhos. Seu Luiz se casou então com Maria Francisca. Com 15 anos a senhora já teve o primeiro filho. Eu tive o primeiro filho. 16. Ela teve mais 17 filhos com o sertanejo. E é aí que a história começa a ficar diferente de tantas outras. Durante os períodos de gravidez de Maria Francisca, a irmã dela, Ozelita, foi viver na mesma casa para ajudar a cuidar das crianças. Ozelita não resistiu aos encantos do seu Luiz e teve 15 filhos com ele. Foram 15 da senhora, 17 da sua irmã e quantos da sua mãe? Um. Dona Francisca Maria, sogra de seu Luiz, tinha chegado para ajudar as filhas, Maria Francisca e Ozelita. Na casa sem luz elétrica, nem camas, também foi levada para a rede do sultão. O filho de seu Luiz com a sogra é Dimas, que ainda recebe todo o carinho da mãe. Oi, que é muito bem. Antônio, um dos 50 filhos, fala do pai. Como é que você via a relação dele com a sua mãe, com a sua tia e com a sua avó? A filha mais nova do senhor Luiz Costa de Oliveira tem 14 anos de idade. Quando ela nasceu, ele já tinha 76. Foram 49 partos normais em casa com a ajuda de parteiras. E apenas um, o último, foi cesariana. A alimentação da grande família era a base de feijão, batata, macaxeira. Tudo colhido nas roças do sítio, onde os filhos acompanhavam o pai no trabalho a partir dos 10 anos de idade. Graças a Deus nós fomos criados, as duas famílias numa casa só, não somos desunidos, ninguém brigava. O que o rei dissesse era o que era. A palavra dele era... Valia por tudo, é. E agora, encostado na porta da casa, seu Luiz faz uma revelação. A conta não para nos 50 filhos. Aí por fora tem mais. Tem mais por fora, né? E fica irritado quando pergunto como ele conseguia levar tantas mulheres para a rede. Eu não fiz nada, a pessoa tendo que ser, eu peço, dá se quiser, não quiser, não dê. Isso ainda são raízes do coronelismo, ou da própria cultura, especialmente a nossa cultura, infelizmente, do machismo. 20 dos 50 filhos oficiais morreram. Os 30 sobreviventes terão mais de 100 netos a seu Luiz e suas mulheres. Nem contando nos dedos, eles sabem o número exato de netos. Treide do Carmo, Treide Luzia, Treide João, Treide João. Parte da família de Luiz Costa de Oliveira ainda vive na cidade de Campo Grande, que tem menos de 10 mil habitantes. Os filhos e netos sempre visitam o patriarca. Essa fila é para tomar a bênção ao sultão sertanejo. A história dele já é cantada em verso e prosa na região. É o sultão sertanejo que nunca saiu do mapa. Fez cara e mulher bonita, criou filho com garapa. Tem mais de 50 filhos e nem a sogra escapa. Praia bonita, criou filho com garapa. Por causa. Obrigado.